Gente, no Irã o comércio está atendendo a um chamado por uma greve geral e a elite das forças de segurança no país diz que não vai ter dó dos manifestantes, vai pra cima, está tratando ali os grevistas como desordeiros, bandidos e terroristas. O que é que, do que se trata na prática? Uma moça, uma jovem foi assassinada pela chamada Polícia dos Costumes, essa é a suspeita da família, porque deixou uma parte do cabelo descoberto. A Polícia dos Costumes, o Irã é uma teocracia, levou a menina e ela foi devolvida para a família morta. Há então, desde o episódio, uma série de protestos, mulheres foram às ruas, cortaram os cabelos em praça pública, isso no Irã pode levar à morte, como mostra a história, o histórico dessa jovem assassinada e as manifestações não param. Ontem chegaram a dizer que o Irã ia desativar a Polícia dos Costumes, o que parece não ter passado de um traque. Vem pra cá, Américo Martins, trazendo pra gente as informações a respeito desse mega impasse. Américo, é uma questão que está ganhando muita tração interna e o regime vai tentar segurar na força, a ver se consegue. Pois é, Dani, primeiro, bem-vinda de volta, vocês fazem muita falta e boa tarde para você e para todos. Estava me divertindo com a sua diversão aí dos voos brasileiros. Indo para o Irã. Esse sinal hoje que foi dado pela Guarda Revolucionária do Irã é muito forte. A Guarda Revolucionária do Irã, é importante a gente dividir aí quais são os aparatos de segurança que existem no Irã. A Guarda Revolucionária é o principal instrumento de repressão e controle político dentro do país. O Exército controla as fronteiras. A Guarda Revolucionária é responsável por controlar e manter o sistema teocrático que você acabou de descrever no país. Isso desde a Revolução Islâmica de 1979, quando ela foi criada. E eles, portanto, cuidam dessa repressão política dentro do país. A Guarda, a Polícia da Moralidade, chamada Polícia de Moralidade, está lá para cuidar dos costumes. Basicamente, atrapalhar a vida das mulheres, ser discriminatória com as mulheres por conta das formas de se vestir. E também combater, por exemplo, o uso do álcool, festas, músicas. Esse é o papel da Polícia da Moralidade. A Guarda Revolucionária é realmente aquela que vai para cima. Está na linha de frente dessas repressões e controles. E hoje eles disseram que, hoje, o dia do início dessa greve, de três dias, que foi convocada pelos manifestantes e que levou ao fechamento de várias lojas, vários comércios por várias cidades do Irã, eles disseram hoje que essas forças de segurança não vão mostrar nenhuma misericórdia com o que eles chamaram de desordeiros, bandidos e terroristas. Que, segundo eles, são as pessoas que estão por trás desses protestos, que, como você bem lembrou, começaram em setembro por conta da morte de uma jovem, simplesmente porque ela não estava com o cabelo completamente coberto, como determina a legislação do país. A Guarda Revolucionária também elogiou muito o Judiciário e pediu que eles julguem rápida e decisivamente os réus que estão sendo acusados de crimes contra a segurança nacional por conta desses protestos. Neste final de semana, o procurador-geral do Irã, Mohamed Montazeri, deu a entender, na verdade, não foi claro, mas deu a entender que a Polícia dos Costumes poderia ser, Polícia da Moralidade, poderia ser desativada e disse também que a legislação com essa questão da cobertura dos cabelos pelas mulheres poderia ser revista. Existe pouca possibilidade dessas duas coisas acontecerem. A Guarda pode mudar de nome, por exemplo, pode adotar outro tipo de tática e a lei pode ser abrandada um pouco, mas desde a Revolução Islâmica de 79, é um dos grandes traços políticos e culturais do país forçar as mulheres a se cobrirem. Então, é pouco provável que esse regime seja completamente abrandado. E mesmo que seja, tivemos essa menção hoje da Guarda Revolucionária que foi muito forte. Com você, Dani. Obrigada, querido. Obrigada pelas informações. Gente, vamos trazer também, claro, o nosso decanaço aqui. Lorival Santana, ele traz mais informações a respeito dessa crise no Irã. Decano que não desliga de nada, né? Estava aqui, mandou avisar que era gol e estava lá em cima de todos os lances. Lorival Santana aqui comigo. Muito bom voltar a interagir com você aqui no 360. Lorival, eu tenho dúvidas a respeito da viabilidade dessa estratégia de conter com força, tratar como terrorista, quem está pedindo consistentemente há bastante tempo por um regime que dê mínima, mínima liberdade e autonomia para as mulheres no Irã. A adesão dos comerciantes já deveria ser um sinal para as autoridades iranianas de que não se trata de um movimento isolado nem pequeno e que sim ganha a pactuação de uma parte substanciosa da sociedade. Qual é o dia seguinte da reação desse regime teocrático, ou seja, a religião é quem manda na vida, na cultura da população, é quem dita o que pode e o que não pode no Irã? Eu estive muitas vezes no Irã e na última vez em 2018 coincidiu com uma festa, uma das principais festas do Islã. E a forma de protestar, a gente estava no meio da última onda de protestos anterior entre 2017 e 2019, naquela época era por questões econômicas, e a forma de protestar era não ir à mesquita naquela sexta-feira daquela festividade. E conversando com iranianos, eu perguntei por que vocês não vão para a mesquita e me disseram, isso é uma data árabe. Ou seja, o regime passou a ser identificado como algo que importou uma cultura que não é a cultura persa, a antiga cultura persa, que foi uma das grandes civilizações do mundo. Então eles estavam fazendo fila para ir no túmulo de um grande poeta que fazia poemas há muitos anos, há 900 anos, poemas que criticavam a hipocrisia na religião. Então, isso em 2018, eu fui à casa de uma família que já me mostrou fotos do Mir Hussein, que estava preso, que havia disputado a eleição em 2009. E eu senti, naquele período ainda anterior a esse processo agora em relação ao VEL, o quanto os iranianos estavam, em primeiro lugar, ousados para falar com o estrangeiro e dizer esse tipo de coisa. Agora o momento realmente é outro. A classe dos comerciantes é a classe dos bazares, a classe, você apontou muito bem, é a elite econômica do país, uma elite antiga, uma elite histórica, seria o equivalente a uma aristocracia do Irã. Enfrentando dessa maneira a repressão, a repressão dizendo, nós podemos até colocar uma pena de morte para quem protestar. E eles fechando as suas lojas, as suas empresas, é algo realmente muito forte. Também no âmbito do futebol, houve manifestações de festejando a vitória dos Estados Unidos sobre o Irã, que desclassificou o Irã. Os iranianos adoram futebol. A primeira vez que eu fui lá, era 2006, eu ganhei uma camisa da seleção iraniana, era ano de Copa do Mundo também. E um jogador da seleção, um ex-jogador da seleção iraniana, Mohamed Ahmad Zader, ele fez uma crítica às autoridades por causa da morte de um manifestante que estava justamente festejando a vitória dos Estados Unidos sobre o Irã. Eles não têm nada contra a seleção iraniana, que tentou protestar. No primeiro jogo protestaram, ficaram em silêncio durante o índio nacional. No segundo jogo, eles mexiam os lábios porque tinham sido ameaçados. E como o Catar é um país muito amigável com o Irã, embora seja um país árabe, os agentes de inteligência iranianos foram até os jogadores e disseram, se vocês não cantarem o hino na próxima partida, as suas famílias serão torturadas no Irã. Essa foi a mensagem. Então, é preciso muita coragem para fazer esses protestos. E agora, realmente, a questão do rejab, desse véu, é a forma de essa teocracia, que é patriarcal, dizer que ela domina as mulheres, todas as mulheres, inclusive as esposas. É uma forma de dominar também os maridos. Dizer que quem manda nas suas mulheres é o nosso regime, somos nós. Nós é que dizemos como elas têm que se comportar. Então, eu estou de acordo com o Américo. Embora o regime faça essas tergiversações, não, nós estamos revendo e tal, também porque existem muitas correntes ideológicas dentro do governo, mas acabar com o véu, acabar com esse tipo de imposição, equivaleria, no médio prazo, a acabar com essa teocracia sangrenta. Sangrenta. Assim é a palavra. Obrigada, Louri, pelas informações, conseguiu costurar tudo, inclusive a participação do Irã na Copa do Mundo.